Olha, uma empresa aqui em Goiás promoveu uma espécie de feirão do emprego. O objetivo é impulsionar a empregabilidade e apoiar aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. A Ana Luiz Abreu foi lá conferir essa ação de perto e a gente vai acompanhar agora. O Alisson é um jovem que sabe muito bem o que quer. Mesmo tendo pouca idade, ele tomou uma decisão importante quanto ao futuro profissional. Hoje eu vim aqui no grau técnico, porque foi avisado nas salas do evento de hoje de empregabilidade. E vai ser apresentado algumas empresas e alguns estágios. E eu vim conhecer, porque futuramente eu vou buscar um estágio e já vou estar mais preparado onde que ir, onde buscar. É por isso que eu vim aqui hoje, a expectativa de conhecer melhor. Compromisso que a Valdenice leva muito a sério. Além de se formar em pedagogia, ela também fez um curso técnico em enfermagem, mas tem encontrado muitas barreiras no mercado. Fiz o último concurso em Goiânia, passei e não fui chamada até agora. As contas não esperam e eu estou hoje aqui com o objetivo e expectativa grande de conseguir sim uma vaga, porque o mercado de trabalho, a gente sabe que está muito lento, muito devagar. Foi pensando nessa demanda que surgiu um evento que pode mudar a vida de muitas pessoas. Aqui está sendo realizado o quarto feirão de empregos e estágios, com mais de 1.200 vagas disponíveis. Essa ação tem grande relevância e significado, ofertando oportunidades para as empresas que precisam contratar, justamente com quem deseja se inserir no mercado de trabalho. As vagas são destinadas para inúmeros setores e a remuneração varia, entre um salário mínimo e 4 mil reais. Já os estágios oferecem bolsa entre 600 e 1.200 reais. O feirão hoje está proporcionando para os candidatos mais de 1.200 vagas, reunidos com 22 empresas, que juntas somam aí 1.200 vagas. E o candidato que vier aqui, ele tanto vai poder se candidatar para vagas a nível médio, quanto também a superior, quem tiver essa formação. Então, nós temos aí desde assistentes até supervisores, consultores, comercial, para quem também está cursando uma faculdade ou até mesmo um ensino médio. Nós estamos aí com os parceiros, tanto o Portal do Estágio, o IEL, a Alceia. A movimentação de candidatos foi grande e o vai e vem no local mostra que a população está interessada. Na chegada, eles participaram de uma etapa para ajudar a encontrar a vaga ideal. Eles saem daqui empregados, depois que você dá um olhado e fala, Cléber, deu certo, eu agradeço, eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, nosso intuito é esse, tá? A gente sempre orienta os nossos alunos que passam pela nossa gente de pregabilidade, que eles tenham, primeiro, tranquilidade no momento da entrevista, que é importante. Porque, às vezes, naquele momento, eles podem ficar ali meio nervosos e acabam que não se mostram como eles são, né? Como você mesma disse, às vezes são muito capacitados, mas na hora da entrevista eles estravam. Então, assim, o mais importante de tudo, tenha tranquilidade, seja verdadeiro, fale o que você realmente quer falar, não fique com medo de falar as coisas, porque o entrevistador está ali para te conhecer, está ali para saber quem é você, o seu perfil. E muitas vezes, quando você não fala o que você quer ou deixa de falar algo, você perde uma oportunidade por bobeira, porque você poderia ter falado algo que seria um diferencial referente às outras pessoas que estão ali. Então, o mais importante, seja tranquilo e seja você mesmo. As expectativas são altas e, após anotar todas as dicas valiosas, esses candidatos estão com a sensação para lá de boa. Eu acredito 100% que eu vou sair daqui hoje empregada, em nome de Jesus. Estou esperando a famosa ligação, a ligação da sorte, podemos dizer. Esperando o retorno. E aí Obrigado.